Beleza, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aí para vocês, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias, Minecraft, GTA, Diablo, enfim, diversos jogos aí, já estamos com quase 15 mil vídeos aí, totalmente gratuitos para você maratonar na hora que você quiser, em Minecraft está aqui a seed do nosso mapa, esse aqui é o mapa visto mais de perto e esse daqui é o visto mais de longe, a gente vai ter que dar uma atualizada e vamos ter que fazer algumas armas extras porque eu não estou mais afim de ficar recuperando elas não, mas enquanto a gente não faz isso, deixa eu ver, é verdade, já que eu tenho que ir lá, vamos atualizar o mapa, deixa eu só tirar essas coisas daqui, como eu não vou usar agora, eu deixo só para atualizar mesmo, são quatro né, é vamos lá no... Lá no estádio de futebol, eu atualizo, só que eu tenho que pegar um barco, para a gente poder usar o túnel mais rápido É, eu sei que lá tem, mas como o pessoal andou escavando lá, e eles sempre bagunçam, então, assim, vocês perguntaram como é que faz para jogar comigo aqui no Minecraft, basta você se tornar membro do canal, os membros ativos do canal A mais de três meses, tem que estar mais de três meses ativos, tem que jogar na plataforma Playstation, então, assim que você me mandar o pedido, eu aceito, e aí a gente pode jogar junto É, eu tenho que fazer um negócio aqui para poder destacar Lá embaixo eu estou cavando para poder fazer um túnel maior, mas por enquanto vai ser esse aqui mesmo É, já coloquei luz, porque antes estava sem né Ele fica girando, tem que ficar segurando para frente É porque esse daqui eu economizo 30 segundos de viagem voando Não, não estou preocupado em economizar elytra não, só em ir mais rápido Jonathan Walker, salve, boa tarde Jonathan O Jonathan está sempre aqui no canal com a gente É que estava boiando essa alga né Deixa aqui, na hora que eu voltar eu já uso ela Olha, já tem alguma coisa construída ali ó Aqui já está, deixa eu só ver É ali né Vamos lá É, o mesmo que eu faço de um lado, eu faço dos outros quatro lados Porque são quatro né Deixa eu só vir para cá para poder mostrar para vocês O nosso Steve gigante, a cúpula está ficando mais ou menos, só que ele está ficando meio quadrado Eu vou ter que refazer Olha lá que da hora Aí do outro lado vai estar um creeper inteiro né É a rivalidade né Deixa eu ver como é que Está aqui Vou chegar um pouquinho mais perto para ver se ele atualiza tudo Bem que aqui já está né É daqui ele já atualizou, só aquela parte ali que está meio quadrada É se bem que naquela parte ali está quadrada mesmo né Ou a gente já recuperou Ah não, recuperamos Então deixa eu só finalizar esse daqui Eu estou abrindo de novo o mapa para eu poder Pelo menos aquele mapa lá do início do jogo A gente está com ele bem Bem atualizado Essa parte aqui já está Está ficando louco Esse estádio vai ficar maluco mesmo É o mais doido de todos Bom, agora Para o do centro A gente precisa dar uma voada Para dentro do estádio A maioria de vocês já viu né A gente está só Fazendo um voo panorâmico aqui Eu vou ficar no centro para ver se ele atualiza o mapa inteiro Não Pior que não atualiza Não tem problema não A gente vai correndo para cá E depois a gente vai correndo lá para o outro lado Olha, já está ficando escuro Por conta do vidro fumê né Olha lá, ali a gente já conseguiu encostar Porque demora muito para poder fazer isso tudo Estamos fazendo no survival Tem uma galerinha ajudando a gente aqui De vez em quando né Que são os membros do canal Agora Para o lado de lá E aí os membros do canal Sempre que a gente está online Ao vivo agora Por exemplo Se tiver algum membro do canal aí E quiser entrar É só mandar o convite Que não é Lopes E aí Seja bem vindo Que estádio top Valeu cara Obrigado E pode ter certeza que Ainda tem muita coisa para fazer Olha só É coisa demais Eu estou só atualizando essa parte aqui Deixa eu subir aqui Atualiza melhor assim Essa daqui é só o primeiro andar Tem mais um para cima Mais uma arquibancada para cima É daqui de cima Dá para ver também Ah é verdade Aquela parte ali Vou ter que ir por fora para fazer Eu prefiro não ir voando Porque a gente vai vendo o mapa E vai atualizando Fica mais fácil assim Então O pessoal que está querendo jogar É aquele esquema Precisa ser membro ativo do canal Há mais de três meses Para se tornar membro Basta clicar no botão Seja membro aí do lado Ali o Nosso amigo Steve gigante Falta a espada Vamos lá Fazer outra parte E é bom que a galera Que não conhece Já vai conhecendo o estádio também Sim Jonathan Para entrar no mapa Tem que estar como membro ativo Há mais de três mil É porque é o seguinte Vou explicar para você Para jogar aqui comigo Primeiro Você tem que estar na plataforma Playstation Senão você não consegue Se bem que tem uma galera do Xbox Que uma vez conseguiu Ah é verdade Eles unificaram Não então pode Pode sim Aí você tem que ser Você tem que ser cadastrado na Microsoft Para poder jogar O Minecraft E eu acho que até o pessoal do PC Consegue entrar também Bom Enfim Aí por que Essa regra De ser membro Há mais de três meses Do canal É porque Sendo membro ativo Há mais de três meses Significa que você está Contribuindo efetivamente Para o canal E há mais de três meses Significa que já tem Um tempo Porque teve uma galera Que entrou aí E começou a destruir Destruiu coisa para caramba Deixa eu comer aqui Senão ele não consegue correr mais A galera jogou TNT E a minha sorte É que eu Tinha salvo É Se eu não tivesse salvo Já era Mas Eu tinha salvo sim Ah é Aqui também tem que fazer Essa parte aqui de cima E aí destruíram tudo Só que foi uma galera Que entrou como membro E antes de cair O primeiro pagamento É porque O membro paga É menos de dois reais Bem pouquinho Menos de dez reais por mês Então é quase nada Então antes de entrar O pagamento Os caras mandaram o convite Eu aceitei Eles entraram Mandaram TNT Um monte de construção Dessas que a gente tem E como eu não tinha salvo em nuvem Demorou pra caramba Pra corrigir Aí ficou complicado Então assim Eu sei que a galera Já que é membro do canal Já realmente está contribuindo Então já faz tempo Que está contribuindo Pelo menos três meses Então não tem erro Mas é que nem precisava É só aquele lá mesmo Vamos descer aqui Então por isso que eu coloquei Essa regra De três meses Pelo menos três meses Eu acho que é Fundamental É aquele mapa ali Não está atualizado Quer dizer Está e não está As ovelhas descendo No vestiário É mais ou menos atualizado Esse daqui é o mapa Já mais aberto Do campo Ah tem uns seis meses E é o único estádio de futebol Com torcida E não é só essa torcida Que vocês estão vendo aqui não É o grito da galera também Aí Sempre que rola gol Aqui a galera grita Essa parte do centro Foi a mais fácil de fazer Foi a mais simples Deixa eu ver aqui Para que lado Que eu tenho que ir Para Para cá Vamos lá Descer 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 E aí